Olá, meus amigos, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a nossa live. Espero que estejam todos bem aí. Deixa eu me dar aqui um tempinho para chegar o pessoal aqui, também compartilhar a live aqui. Deixa eu colocar aqui. Ok, já temos três pessoas conectadas. Boa noite, amigos. Só estou compartilhando aqui o link aqui nos grupos. Quem chegou por aí, deixa o seu boa noite, seu abraço aí, de onde você está falando. Estou compartilhando aqui. Ok. Vou compartilhar o link aqui. Marcos Oliveira. Olá, Marcos, tudo bem? Boa noite. São Luiz, Maranhão, Marcos. Eita, nós. Só compartilhando aqui. Também temos o Marcio aí, o Marcos e o Marcio. Queridos, eu compartilhei aí o... Estava compartilhando aqui o link aqui da nossa live de hoje. Queria pedir a vocês também aí que já chegaram aí, que pudessem estar nos ajudando aí também, compartilhem aí nas igrejas de vocês aí o link aí também, pra nós termos mais pessoas aqui conosco aqui nesse bate-papo dessa noite. Deixa eu só abrir aqui o chat por aqui. Vai tendo Campuri aí agora, Marcos? Ah, o nosso, o nosso, o nosso Campuri foi, em julho, se não me falha a memória, tem, inclusive, tem duas, duas ou três ovelhas minhas aqui da Central que foram pro Campuri de vocês aí. Eles participaram do nosso Campuri agora e foram pro Campuri de vocês aí. Estão indo Campuri, saíram aqui de Minas Gerais pra assistir, assistir o Campuri aí. A Campuri é benção aí pros desbravadores aí. Estamos aqui, eu tenho um amigo que se formou junto comigo, Marcos. O pastor Arque David, ele é pastor aí no Maranhão. Na verdade, tem um, o Jean também, Jean Gouveia. Nós chamávamos na faculdade de Jean, pastor Jean, ele tá aí no Maranhão também. Tá como pastor aí no Maranhão também. Tinha dois, dois ou três colegas maranhenses que se formaram comigo. Dois eu sei que estão como pastor no Maranhão. Uma eu não sei atualmente onde é que ele está como pastor, não, mas tá aí no Maranhão, hein. Vamos lá, temos cinco pessoas aí. Deixo uma boa noite de vocês aí, de onde vocês estão falando, pra nós interagirmos hoje um pouco aqui. Hoje eu queria trazer aqui pra vocês um bate-papo, nós falarmos um pouco sobre a arqueologia, história, Bíblia, né. Muitas pessoas, assim como eu, gostam muito, né, dessa parte, de entender mais o contexto, né, bíblico. O contexto em que as coisas aconteceram. Eu lembro-me quando, assim que eu me converti, e eu estudava a Bíblia, e aí muitas coisas, assim, me chamavam a atenção, porque não tinha uma resposta, né, ficava meio, como é que eu posso dizer, meio vago, né, ficava meio vago, ficava às vezes meio sem sentido, né. Fui só com o tempo, estudando mais, e principalmente, eu sempre fui apaixonado, gostei muito de história, né. Se não gosto, gosto muito de história. Depois fui estudar história, arqueologia e tudo mais. E aí, quando nós olhamos pras fontes históricas e pra arqueologia, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido na Bíblia. Obviamente, também tem a questão das línguas originais, também, que nos ajudam muito na pesquisa bíblica. Mas eu tenho certeza que, talvez, a experiência de muitos de vocês e de outras pessoas que vão assistir essa live depois, seja semelhante à minha, no início, na linha de minha caminhada cristã, né. Porque nós vamos, muitas vezes, estudar o texto, e aí nós lemos algo no texto, e aquilo fica meio sem sentido para nós, né. Ou, às vezes, até mesmo, coisas que nós lemos. Eu quero, hoje, eu quero usar até um exemplo nesse sentido, né, que eu separei aqui pra falar com vocês. Às vezes, às vezes, tem um texto que nós lemos e até compreendemos ele, né. Mas, quando nós vamos, e vamos pras línguas originais, nós vamos pra arqueologia, pra história e tal, acaba ampliando o nosso conhecimento, né, de muitos pontos, né. Mundo da Bíblia e Tradição. Olá, Mundo da Bíblia e Tradição. Tudo jóia, amigo? Qual é o seu nome? Só pra gente conhecer aí. Então, hoje eu queria trabalhar com vocês exatamente um pouco disso, né. O contexto bíblico e tudo mais. O Marcos Oliveira... O Marcos, esse nome, História do Movimento Cristão Mundial, eu não lembro desse nome, não, desse título, não. Não lembro desse título, não. Chegou aí o Epi Mendes. Boa noite, Epi Mendes. Também o Floyd ali, a mensagem dele subiu pra cima. O Floyd, tu pergunta aqui sobre a origem de Israel. Origem de Israel em que sentido? Detalhe um pouco mais a pergunta pra você, porque dentro do debate histórico e arqueológico, nós temos aí alguns debates, algumas disputas acerca das origens de Israel, né. Então, me especifica melhor qual é a tua dúvida, porque como é um debate muito amplo e muito delicado, se você for mais direto na sua pergunta, fica mais fácil de eu responder, né. Senão, vou gastar duas horas aqui pra responder a sua pergunta. Wesley Renilson, Roraima. Boa noite, Wesley. Aqui, o mundo... Graduando em História e Teologia, bacana, bacana. Duas áreas que eu sou apaixonado, História e Teologia, né, e Arqueologia também. São... Eu gosto muito de Antropologia também, né. São áreas que se conversam. Quando eu... O mundo bíblico, que é Cleovanil, né, quando eu era pastor escolar e eu dava aula de religião, nas introduções das minhas aulas, muitas vezes eu falava, né, que se nós formos parar pra observar, a teologia, possivelmente, ela é uma das áreas mais desafiadoras, senão a mais desafiadora de se estudar. Porque pra você estudar teologia corretamente, você estudar teologia bem estudado, você vai precisar conhecer de História, Arqueologia, Antropologia, Filosofia, Linguística, Literatura, Geografia, mesmo questões envolvendo Física e das áreas das Ciências Naturais, porque quando tu trabalha com datação e etc., então a teologia acaba por ser uma ciência, uma área de estudo interdisciplinar, né, você tem muita questão de conversa com muitas outras disciplinas, muitas outras ciências, então é um desafio. É um grande desafio. Concluindo o pós em cultura judaico-cristã, legal. Você tá fazendo pós em cultura judaico-cristã por aonde? Tá fazendo aonde? Na PUC, que eu sei que aqui no Brasil eu conheço só duas universidades que têm, uma é a Unissal, né, que tem até inclusive o reitor lá, desculpe, o coordenador da pós em estudos judaicos lá, foi meu professor no seminário rabínico, o rabino Alexandre Leone, foi meu professor, no seminário rabínico, e eu conheço, acho que é na PUC, isso, na PUC que tem, né, em estudos literatura judaica, né. Eu não conheço outra faculdade que tem pós em... em cultura, em questões judaicas. Temos aí o Brito Furtado. Seja bem-vindo aí, Furtado. Seja bem-vindo. Boa noite pra você, querido. Temos aí o Márcio, Márcio dizendo assim, ganhei o dicionário bíblico da editora Paulos, em 1980. Ela usa muitas vezes a palavra tradição já vista e sacerdotal. Fala um pouco sobre isso e qual livro você recomenda. Ah, sim, bacana. O Márcio, quanto a essa questão da tradição já vista sacerdotal, é porque é o seguinte, inicialmente, você tem até boa parte do século XIX, os teólogos conservadores, eles consideravam que Moisés tinha escrito a Torá. Basicamente, na tradição judaico antiga e na tradição cristã mais antiga, até aí, século XVIII, XIX, você tem, basicamente, uma aceitação quase que unânime de que quem havia escrito a Torá, o Pentateuco, foi Moisés. Porém, isso começou a mudar. Alguns estudiosos começaram a colocar em dúvida aquilo que nós chamamos de autoria mosaica do Pentateuco, ok? Durante este período. E aí, você tem um médico francês, o Jean Astruc, que ele é o primeiro a falar de duas fontes na Torá. E, basicamente, ele vai discutir isso porque, quando tu lê os dois primeiros capítulos de Gênesis, o relato da criação, no capítulo 1, o criador é chamado de Elohim. No capítulo 2, dentro do Éden, etc., usa-se Yavé ou Yahweh, o tetagrama. Então, o Jean Astruc, ele diz assim, olha, é a fonte A e a fonte B. Tem duas fontes aqui. Moisés usa duas fontes. Então, ele começa com essa questão, Moisés usa duas fontes distintas distintas para falar aqui, para fundamentar e escrever o que ele está escrevendo. Com o passar do tempo, outros foram aparecendo como o mais famoso, que aí, dentro dessa hipótese, a hipótese J-E-D-P, do Julius Verhausen. Aí, depois, você tem outros também, como o Martinout, etc., mas o Verhausen, ele vai, basicamente, vai consolidar a ideia, dizendo que o Pentateuco, ele é fruto de quatro fontes. A fonte Javista, que seria a, por exemplo, Gênesis 2, que seriam os textos onde aparece o tetagrama, seria da fonte Javista. A fonte Eloísta seria os textos onde se usa o nome Elohim, o desemprega o nome Elohim. Depois, você teria textos de tradição sacerdotal, textos como o Deuteronômio e outros textos que se preocupam com regras de sacrifício e questões mais vinculadas a uma perspectiva levítica. E Deuteronomista, quando você tem, por exemplo, o Deuteronômio e outros textos de cunho mais legal e aliancista. Então, ele dividiu, dizendo que eram quatro fontes. Pentateuco tinha quatro fontes. Essas quatro fontes, basicamente, têm origens distintas em locais distintos. Então, no sul, por exemplo, a fonte sacerdotal, por exemplo, ela já está mais próxima do cativeiro babilônico. Inclusive, se você olhar, tem uma aula minha que está disponível aqui no canal, que é uma introdução ao livro de Gênesis, que lá eu falo sobre essa hipótese. Então, aqueles que são adeptos da chamada teoria das fontes, que nesse caso, Moisés não escreveu o Pentateuco. Você tem pelo menos quatro fontes. E essa é uma teoria famosa, mas você tem outras. Como, por exemplo, o Gerhard von Rad defendia o Hexateuco, incluindo Josué junto. Então, você tem algumas outras teorias distintas. Inclusive, o pastor Sérgio Monteiro, ele escreveu um artigo que é sobre o estado da pesquisa do Pentateuco, né? E ele faz um bom apanhado das diversas perspectivas e diversas visões acerca da formação do Pentateuco, certo? Essa hipótese do Van Housen, também do Gerhard von Rad, e outros que acabaram seguindo eles e repetindo ela, ela caiu, assim, em desuso. Não vou dizer que ela foi plenamente abandonada. Existem alguns poucos ainda que defendem ela como era defendido por Van Housen. Ela precisou passar por uma série de remodelações e também, possivelmente, com o tempo, vai ser abandonada. O Emmanuel Tove, ele escreve um livro sobre a formação do cânon da Bíblia hebraica. Em um dos capítulos, é colocada exatamente essa questão que ele vai ser destacado aqui. Essa hipótese documentária, que em algum momento era uma hipótese canônica, o que ele quer dizer em algum momento uma hipótese canônica? Você chegava numa faculdade de teologia, você chegava num curso superior de teologia, praticamente todo mundo dava por certo que essa era a origem do Pentateuco e ninguém discutia. E se você discutisse, você era desconsiderado, você era olhado de uma forma diferente, você não era considerado como acadêmicos e etc. Aí o que acontece? Você tem algumas coisas que vão abalar fortemente essa teoria. Primeiro, são os estudos literários, que começam, não necessariamente em ordem cronológica, mas os estudos literários, a partir da década de 70, especialmente, com você tendo nomes como Robert Alter, que talvez seja o principal nome neste caminho, o que o Alter e outros autores vão fazer? Eles vão parar e vão dizer assim, olha, o texto, ele é um texto literário. E por ser um texto literário, nós temos que analisá-lo com métodos literários. Então, o Alter, ele se propõe a fazer um estudo literário do texto. E muito daquilo que antes era considerado como fontes diferentes, de autores diferentes e tal, o Alter mostrou que existia intenção literária, existia um autor por detrás do texto, que planejou e elaborou muito bem a narrativa. Ele chega até o ponto de dizer que o texto, na verdade, ele era tão complexo que os críticos não chegaram a entender o texto. O Robert Alter, ele vai dizer isso. Ele levou a arte da narrativa bíblica. Então, assim, você também tem a arte da poesia bíblica e tudo mais. O Alter, ele tem uma bíblia comentada literariamente, e outras obras nesse sentido. Então, o Alter, junto com outros estudiosos, como o Falkman e tudo mais, e até nós poderíamos citar um adventista aqui, o Lawrence Turner, eles vão pôr em dúvida e vão abalar as bases dessa teoria, que é a hipótese documentária, demonstrando que muito daquilo que era considerado fontes diferentes, porque às vezes tinha uma característica textual diferente, ele começa a demonstrar e dizer, não, veja, não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Essas aqui são características literárias do texto. Isso daí mexe bastante com a hipótese e faz muita coisa ser revista. Por outro lado, você também tem estudos mais voltados para a história e para a arqueologia, que eles começam a revolucionar esta discussão. Eles começam a revolucionar essa discussão. Por quê? Você começa a ter achados arqueológicos que vão colocar que já existia um grau de letramento, de cultura textual no antigo Israel, que pode remontar aí... Veja, isso eu estou citando aqui, inclusive, historiadores e arqueólogos que são mais liberais. Eles não são necessariamente conservadores. E eles já vão começar a dizer que já existia texto, já existia produção textual no oitavo século, no nono século antes da Era Comuna. O próprio José Adhemar Keffer, ele fala de um início de uma produção textual no décimo século, ou seja, no período da monarquia. Isso daqui, para quem está acostumado com os estudos de arqueologia, história e da crítica bíblica, isso daqui é uma revolução, se você for pensar do ponto de vista acadêmico. Por quê? Até então, o que se dizia é que o texto da Torá é uma produção do cativeiro babilônico. Ou seja, nós estamos falando aí do quinto e do quarto século antes de Cristo, antes da Era Comuna. Então, veja, quando você joga um texto para o oitavo, para o nono século e até mesmo para o décimo século antes de Cristo, você está recuando aí pelo menos quatro séculos. Isso daqui é muita coisa para esse ambiente acadêmico de discussão. Então, quando começa a se encontrar uma série de achados arqueológicos, uma série de achados arqueológicos que remontam a uma produção textual já forte no oitavo século, se começa a se rever as hipóteses. E mesmo por alguns achados arqueológicos. Por exemplo, você tem um achado que é o achado de Ketifrimon, que ele é um amuleto de cobre que traz a bênção sacerdotal, a Birkat Kuanim. Você tem o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça a respondência fácil de ti. Que em hebraico, Então, você tem um texto que se encontra que ele é um texto de natureza sacerdotal. Só que o seguinte, os adeptos da hipótese das fontes, J.E.D.P., eles vão dizer o seguinte, olha, o texto sacerdotal é do quarto, quinto século, do período do cativeiro babilônico. Aí, de repente, você encontra um amuleto que traz um texto sacerdotal que esse amuleto pode ser datado arqueologicamente do sétimo século antes de Cristo. Ou seja, de 200 a 300 anos antes daquilo que se pensava. Então, achados arqueológicos dessa natureza, eles começam, eles começam a ruir as bases da hipótese das fontes, ok? de fontes distintas. E aí, você começa a ter que jogar isso para o passado. Não é à toa que hoje você tem autores arqueólogos como, por exemplo, liberais como o Israel Finkstein da Universidade de Tel Aviv. Você tem o Thomas Homer. Você tem, mesmo aqui no Brasil, José de Marqueffer e outros. Você tem historiadores. você tem arqueólogos, historiadores alemães que começam a rever e dizer assim, não, peraí, nós temos que remontar os inícios do cânon ao oitavo, nono século antigo. Então, começa a se jogar lá para trás, porque você precisa rever. Eu até vou mostrar dois livros aqui para vocês, para recomendar aqui para vocês. aqui, esse daqui da editora Loyola é um livro que vai apresentar mais essa teoria, vai trabalhar com isso, tá? Falando de uma revolução textual já naquela época ali, ok? É um texto bem interessante, tá? Inclusive, olha só, o quinto capítulo, que é um capítulo que eu gostei bastante escrevendo, Ezequias e o início da literatura bíblica, tá? Josias e a revolução textual. Então, assim, a escrita no exílio, e aí você vai ter exatamente uma série já de revisões à hipótese documentária. Esse livro aqui também do Finkenstein e do Thomas Homer, eles vão falar sobre isso também. Inclusive, você tem um capítulo aqui, quer ver? Deixa eu só pegar aqui para eu lembrar o capítulo. Aqui, ó. A ausência de provas de uma compilação dos textos completos antes do início do século VIII. Então, ele já começa a trabalhar a partir do século VIII. E aí você tem uma série de discussões. Então, assim, essa hipótese, Márcio, essa hipótese de múltiplas fontes para o texto bíblico, ela foi muito aceita durante muito tempo. E ela era estabelecida, como dizia na autônia, ela era canonizada. Hoje, o debate está aberto e uma série de novas propostas têm sido feitas nesse sentido. Exatamente por causa dos avanços na área de estudos literários da Bíblia e nos avanços na área do estudo histórico e arqueológico da Bíblia. Ok? Então, isso tem mudado bastante. Então, o debate está bem interessante nesse sentido. Mestre, é errado falar Miguel? O certo é Michael? Poderia me responder? Não, não é errado falar Miguel ou não. Miguel é a forma você, a portuguesada que você tem, quando você traduz. Não tem nada de errado em falar Miguel ou não. Vamos lá. Temos algum manuscrito grego do Novo Testamento do primeiro século? Não, não tem. O manuscrito grego mais antigo que nós temos, na verdade, o fragmento de texto grego mais antigo que nós temos, Wesley, que eu me lembro agora de memória, se não me falha a memória, é do ano 135, tá? É da primeira metade do segundo século, que é o do John Island. Se não me falha a memória, é esse, o apelo de John Island. E é um trecho do Evangelho de João, esse é o mais antigo, do ano 135. Não me lembro de nenhum outro mais antigo do que isso, ok? O Furtado está dizendo que vamos deixar like esse aí, amigos, curtam a live aí, deixem o like de vocês aí na live aí. Deixa eu... Deixa eu ver as perguntas aqui. Ô, 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 Márcio, você me diz aí se... É... Você... Márcio, você me diz aí se deu para entender aí a minha resposta. O Marcos está me perguntando se eu conheço o John Collins ou o mais famoso J.J. Collins. Sim, conheço. Tenho várias obras dele aqui. Tenho o Cetro e a Estrela, imaginação apocalíptica, tenho já ali muita coisa do J.J. Collins. Conheço, sim. É um grande especialista em apocalíptica judaica do período do Segundo Templo. deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Ah, qual era o objetivo do livro de Gênesis ser escrito? Ô, 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 Furtado, eu vou te dar uma resposta bem sucinta, mas eu vou te falar aqui que tu assista um vídeo, a primeira aula que eu tenho aqui está disponível no meu canal sobre o livro de Gênesis. É uma aula inteira sobre isso, tá? O livro de Gênesis, basicamente, nós podemos dizer que ele tem dois objetivos, tá? Porque tu imagina o Gênesis estar sendo escrito para um povo que está saindo do Egito. Então, o Gênesis, ele tem um objetivo que é mostrar, o primeiro objetivo de mostrar para aquelas pessoas que estavam saindo do Egito, que quais eram as origens de tudo, quais as origens da criação, e a segunda, quais as origens deles como povo. Por isso que você tem o livro de Gênesis dividido em primeira, em duas partes. A primeira parte você tem a que nós chamamos de história primeva, que é Gênesis 1 a 11, que conta os inícios de tudo, e a segunda parte, 12 até 50, chamado de Abraão, formação da descendência abrahâmica. Então, o livro de Gênesis tem basicamente esses dois objetivos, ok? Mas assista lá o meu... Assiste lá essa aula que você vai gostar bastante, tem muita coisa sobre isso. Ok, deixa eu voltar aqui em cima, só para eu ir pegando as perguntas em ordem, tá? O Corinha, acho que é assim, Carinha, Carinha, perguntou, professor, o senhor conhece as obras do Mário Liverani? Conheço, conheço, sim, eu tenho, acho que eu devo ter um impresso aqui na minha biblioteca, eu devo ter uns três ou quatro livros do Mário Liverani aqui. Já li um bom historiador, gosto bastante dele, ele, a visão dele se aproxima razoavelmente da posição do Finkinstein, ele é um pouco mais comedido que o Finkinstein, mas eu gosto bastante, já li bastante, tenho artigos escritos aí, publicados na área de arqueologia, inclusive, onde eu cito o Mário Liverani, tá? O Misael está perguntando assim, Olá, pastor, o senhor aprendeu hebraico somente na faculdade de teologia ou deu continuidade em outra instituição? E o que é preciso para começar e dar continuidade? Ok, Misael, na verdade, eu não aprendi hebraico na faculdade de teologia, quando eu cheguei para estudar teologia, eu já sabia hebraico, inclusive, dava aula de hebraico. Eu iniciei hebraico numa época, lá no início, tentando num cursinho, fazendo um cursinho, só que na época, o curso que eu fazia era num pessoal que é de linhagem judaica, só que, tipo, eles não davam curso de hebraico, se eu for parar para pensar propriamente dito, eles misturavam muito teologia com hebraico, então, à medida que eles iam ensinando hebraico, eles ensinavam um pouquinho de hebraico e misturavam com a visão deles, ensinavam um pouquinho de hebraico e misturavam com a visão deles, então, na verdade, eles estavam usando o hebraico, usando a desculpa de dar aula de hebraico para tentar doutrinar na visão deles. Quando eu percebi isso, eu saí fora e passei a estudar de forma autodidata, e basicamente todo o meu conhecimento que eu tive de hebraico foi autodidata, fui lendo, estudando sozinho. Quando eu cheguei na faculdade, eu já conhecia hebraico, inclusive, aí, isso é uma coisa, quando, por exemplo, quem teve aula de hebraico, alguns talvez que tenham assistindo a live ou vão assistir a live depois ou já estão aí, estão assistindo a live, foram meus alunos, quem foi meu aluno sabe, eu, por exemplo, nas minhas aulas de hebraico, eu não discutia doutrina, não é um dos alunos para ensinar doutrina, minha visão doutrinária, ensinava a língua, ensinava a língua, interpretação de texto, a língua hebraica, sintaxe e tudo mais, crítica textual também um pouco, mas não entrava em questões doutrinárias, então, quando eu comecei lá atrás nesse cursinho, o pessoal queria, na verdade, era usar, desculpa, do ensino do hebraico para colocar a visão deles, que era bastante torpe, e aí, depois eu segui estudando hebraico sozinho, fui comprando as obras, fui comprando as obras e estudando, se a gente for parar para pensar, essa revolução de cursos de hebraico na internet, ela tem cerca de cinco anos, mais ou menos, que você vai ter, assim, cursos de hebraico, cinco, seis anos, você vai ter, mais ou menos, assim, que começou esse negócio de muito curso de hebraico, antigamente, tinha um que outro, e diga-se de passagem, hoje, essa coisa de curso de hebraico, tem que ter muito, tem que ter muito filtro, né, porque tem muita gente por aí dizendo que dá curso de hebraico, dá aula de hebraico, é, sei que a pessoa estudou hebraico um e dois, ali mal tem, mal e mal tem um conhecimento de hebraico, não tem nem nível intermediário de hebraico e se apresenta como professor, tanto é que a gente vê, em alguns casos, vexames aí, até em programas de televisão, de pessoas que se apresentam como professores de hebraico e não verdadeiros, vexames, né, lembro-me de uma situação em que o indivíduo que se apresentava como professora tem um debate com o pastor Sérgio Monteiro, ele citou uma questão gramatical ali, traduzindo a expressão lá em Gênesis, né, lenef shihaia, alma para viver, algo assim, e ele tentou justificar com base na preposição lang, e depois eu fui mostrar, mostrei com base nos maiores gramáticos aí da língua hebraica e o camarada não sabia nem o que que fazia, pessoas que se apresentam como hebraico estão até vinculadas a algumas instituições de curso livre, né, então eu conheço pessoas que se apresentam como professores e dão aula de hebraico em alguns cursos por aí, que se você for olhar seis meses atrás não sabiam nem o alfabeto, então não desprezando ninguém, não discriminando ninguém, mas nós temos que ser realistas, né, tem que cuidar muito, tem que ver as credenciais de quem está, de quem está, de quem está se propondo a ensinar, né, ok, então, e aí, para dar continuidade, amigo, língua, vamos dizer para você, tanto o hebraico quanto o grego, quem está me assistindo e tem interesse de aprender hebraico e grego, determinação e foco, determinação e foco, muito, muito, muito do aprendizado de uma língua vai passar pela sua determinação e o seu foco, você está decidido a aprender, você pode ter o melhor professor que for, pode ter o melhor professor que for, se a pessoa não tiver determinada, não tiver, não, não, não for sistemática, não for disciplinar, não aprende, eu tinha, tive alunos ao decorrer do período que eu dei aula de break, tipo assim, a pessoa pegava para estudar no dia da aula, não aprende, é melhor você pegar alguns erros que se comete, não, eu vou estudar duas horas de hebraico, toda segunda-feira, não funciona, é melhor você estudar 25, 30 minutos por dia de hebraico ou de grego do que você estudar uma hora, duas horas, um dia da semana e não pegar mais, ok? É melhor você ter uma continuidade, você ter, você ter um momento, você ter um horário, você ter uma disciplina e você ter uma sequência do que você ficar, de vez em quando, pega, estuda duas horas, decora uma palavra ou outra, não, isso daí não funciona, então tem que ter disciplina, tem que ter sequência, tem que ter um programa, tem que ter um projeto para aprender. Você perguntou aí, se o meu curso de hebraico ainda está ativo, não, já tem, acho que desde o início de 2022 que eu não dou mais aula de hebraico, tá? Não dou mais aula de hebraico, ok? Deixa eu ver aqui, não, o Walter, não é que é certo, Miguel, é porque a forma como tu está escrevendo aí na segunda, com M, I e o K, essa é uma transliteração do hebraico, no hebraico você teria Mijael, ok? Mijael, essa que você usa com K é uma transliteração do hebraico, Miguel já é uma adaptação do nome hebraico para a língua portuguesa, você está adaptando o nome hebraico para a língua portuguesa, você está colocando o nome Mijael, você está colocando ele para a língua portuguesa, para os leitores de língua portuguesa, então, na verdade, nenhum dos dois está errado, porque Mijael é em hebraico, e aí a forma de se ler a portuguesada vai ficar Miguel, ok? vamos vamos avançar aqui é, em português, eu estou dizendo Mário de Verani, em português acho que tem uns três ou quatro livros dele só em português vamos lá Eusébio de Cesareia fala que Mateus deixou uma cópia em hebraico comente sobre isso ou Márcio ou Márcio assim, essa questão de Eusébio de Cesareia é um texto muito obscuro a verdade é que nem os críticos textuais do Novo Testamento eles têm uma resposta objetiva sobre isso e definitiva o que possivelmente na verdade nem era hebraico possivelmente era em aramaico o que possivelmente aconteceu é que talvez tivesse um primeiro texto de Mateus ou talvez a própria fonte que fosse em aramaico essa é a possibilidade agora nós não temos maiores informações sobre isso o papiro John o papiro John de 4.6 do ano 117 é essa datação 117 aí o Floyd eu acho que ela já é uma datação tem que ver quem é o autor porque a datação que eu conheço desse papiro e ela já é que eu sempre ouvi foi ali 125 135 essa datação mais recuada eu não conheço mas de qualquer forma se for 117 ainda é segundo século da era cristã não é do primeiro século e esse é o mais antigo que se tem olha o Walter como melhorar a pronúncia do hebraico primeiro você tem que primeiro você tem que entender as diferentes as diferentes as diferentes as diferentes pronúncias porque um judeu asquinaze ele vai ter pronúncias diferentes de um sefarade no Brasil o hebraico que é ensinado a pronúncia hebraica que é ensinada geralmente ela é uma pronúncia sefardita ok o que que uma das coisas um exercício que eu falo pra pronúncia de hebraico pra pronúncia de hebraico um exercício é ler e ler em voz alta então se você tá fazendo aula de hebraico se você tá estudando hebraico pegue a sua bíblia hebraica pegue o Tanar e leia em voz alta todos os dias pelo menos um capítulo você vai ver que rapidamente sua leitura irá melhorar porque o teu cérebro vai precisar acostumar-se com o hebraico porque tem muitas pessoas que ela conhece o alfabeto conhece a pronúncia de algumas palavras de algumas frases mas não está acostumada a ler o texto até essa fluidez do texto então o que você precisa fazer é ler o texto exercitar ler eu não sei se você já viu mas quando você pega uma pessoa até na língua portuguesa você pega uma pessoa a pessoa sabe ler só sabe ler ela tem um nível de escolaridade que permite ela ler porém quando ela pega por exemplo o texto bíblico em língua portuguesa pra ler ela trava ela tem problema com a leitura por quê? porque ela não está acostumada a ler então ela não a imagem das palavras das letras e tal o cérebro dela não está acostumado com aquilo a pessoa não está acostumada com aquilo então familiarize-se com o texto hebraico tenha o texto hebraico no seu dia a dia busque ler um capítulo por dia em voz alta em voz alta não em voz baixa leia em voz alta você vai ver que em pouco tempo a sua leitura do texto hebraico ela já vai mudar pra melhor tá bom? você vai ver que em pouco tempo dois, três dias fazendo isso você já vai perceber que você vai parar de travar na leitura você vai ver que a sua pronúncia vai começar a melhorar você vai estar mais familiarizado com as letras tá? Professor muita gente não gosta do Thomas Thompson por causa da visão dele minimalista o senhor tem as obras do autor eu tenho uma obra só dele uma obra só dele né? assim essa questão do minimalismo e do maximalismo ela ela é uma é uma questão complexa né? hoje por exemplo tem autores que muitas vezes nós julgamos serem minimalistas mas eles não se consideram minimalistas um exemplo é o Finkins também eles não se consideram minimalistas eles acreditam que estão mais no centro tá? é assim é complicado essa questão né? o próprio Mário Liverani muitos não consideram ele minimalista né? como se ele estivesse mais no centro né? ok mestre Walter disse assim mestre como o senhor estudava sozinho e aprendeu a pronunciar a pronuncia certa porque tem que ouvir ao menos duas em bobeis alguém falando uma palavra aprender né? então aí vai algumas ferramentas né? você tem ferramentas hoje inclusive na internet já tem algum tempo que você tem áudio né? você tem áudio e outra coisa quando você aprende a pronúncia das palavras você aprende a pronúncia pela própria explicação uma boa gramática já te dá a explicação você já vai saber onde é que tá a tônica e etc então consequentemente você 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 vai pegando e aí você vai escutando também bom você escuta música hebraica você pega a letra você vai ler você pega o texto você vai escutar pronunciar então isso é importante agora também uma coisa que eu dizia para os alunos assim e a gente quando a gente pensa no hebraico bíblico a gente a pronúncia do hebraico bíblico que nós temos hoje é uma pronúncia reconstituída né? não significa necessariamente que é exatamente igual quando nós estamos pronunciando o hebraico bíblico por menor que nós por melhor que nós pronunciamos não significa que nós estamos pronunciando exatamente como os hebreus pronunciavam na antiguidade ok assim é é isso mesmo esse mesmo esse camarada é mesmo bom o Floyd disse que Eusebio disse que esse código foi encontrado por um amigo em Egito na biblioteca do Monte Ovin é assim como é aquilo que eu falei né Floyd como a gente não tem o documento né? como a gente não tem o documento nós não temos a evidência material acaba que nós acaba que nós vamos nos vamos nos ater ao que nós temos de informação infelizmente quando a gente estuda a história da antiguidade principalmente questões relacionadas à bíblia nós temos menos evidências do que nós gostaríamos né? então às vezes nós temos muitas coisas nas fontes escritas então por exemplo eu como tenho experiência e treinamento na área de história e na área de arqueologia é uma questão complexa por que não é uma questão complexa? por que? o arqueólogo ele vai dizer assim olha se não tem a evidência material de alguma forma pode ser tendenciosa a informação ok? o próprio historiador ele trabalha com o texto né? de certa forma com a evidência material mas o texto também ele tem natureza ideológica também e aí necessariamente eu não estou entrando necessariamente nas questões modernas que são as questões modernas em forma de ideologia eu estou dizendo ideologia no sentido de defender um ponto todo o texto ele vai defender algo ele vai defender uma ideologia ele vai defender uma visão nós não temos o texto em aramaico nós não temos nada o que nós temos é a citação de que possivelmente teria eu tido um texto assim 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 entendeu? é complicado então nós temos essa informação o que nós vamos fazer dessa informação eu prefiro me limitar ao que está escrito e dizer olha nós não temos quem sabe um dia Deus nos dê a graça de alguém contar esse texto em algum lugar e aí nós vamos poder discutir isso no mais nós não temos muita coisa para fazer Marcos do J.J. Collins em língua portuguesa que eu conheço traduzido para a língua portuguesa só tem um que é a imaginação apocalíptica não lembro de outro texto do J.J. Collins traduzido para a língua portuguesa não vamos lá Miriam Olá Irma Miriam tudo jóia? amanhã eu vou amanhã eu vou aí para nós fazer o nosso estudo bíblico viu? na benção depois vou mandar mensagem no WhatsApp para vocês espero que esteja todo mundo bem aí está todo mundo na benção aí o Misael pergunta assim pastor qual material o senhor indica para compreender melhor a doutrina do santuário eu indiquei um material aqui o Misael semana passada que é uma postilha do William Shea na semana passada não, acho que semana retrasada deixa eu pegar dois livros aqui para recomendar para você peraí só um segundo ó tem um livro você entender melhor o santuário eu posso passar para você a postilha do William Shea te mandar por e-mail para você entender mais a questão de Jesus e o santuário eu te recomendaria esse livro aqui do Frank Hobluck tá o sacerdócio expiatório de Cristo é vendido pela casa publicadora brasileira tá esse livro aqui do Frank Hobluck esse livro aqui eu li ele se não me faria me mostra foi em 2015 2015 eu li é muito bom esse livro tá meu ele está todo marcado eu vou eu não consigo ler sem grifar ó tudo anotado tá marcado então assim é um livro muito bom tá então eu posso te passar essa postilha do William Shea ela não é publicada ela é uma postila posso te passar para você estudar e eu te recomendaria de livro a relação de Jesus o sacerdócio o santuário eu te recomendaria esse livro aqui o sacerdócio expiatório de Jesus de Frank Hobluck e tem um livro dele também que chamado a luz de hebreus que é o quarto livro da série Darcon que também tem que ele faz a relação do santuário hebreus e tudo mais eu não sei tu já conhece essas literaturas mas é um bom ponto de partida mestre na sua opinião qual a melhor gramática de hebraico olha como eu sou Walter eu sou adepto da perspectiva da análise do discurso então que é uma visão mais pragmática do hebraico bíblico uma visão mais pragmática eu tenho aqui quer ver deixa eu mostrar pra você aqui uma gramática em língua portuguesa eu recomendaria em língua portuguesa a gramática de Roncini baseada em análise do discurso deixa eu mostrar aqui pra você eu vou compartilhar a tela aqui pra mostrar uma gramática pra vocês peraí essa gramática aqui que é uma introdução a análise do discurso as bases da análise do discurso ele vai trabalhar tanto com a narrativa quanto a poesia hebraica tá certo ela é escrita por dois autores tá você tem que o principal e inclusive um dos autores que eu mais gosto que é o Van Pell Van Pell muito bom junto com o Matthew você tem aqui você tem aqui então a primeira parte toda baseada na questão do discurso e a segunda parte baseada já na a segunda parte baseada na narrativa na poesia são duas formas de analisar a do Roncini em língua portuguesa é essa daqui essa aqui é baseada em análise de discurso tá muito boa essa gramática muito boa mesmo tá muito boa mesmo e nós temos essa gramática aqui tá essa gramática aqui que é a do Thomas Lemney essa gramática ela é muito boa das gramáticas de uma linha mais tradicional é essa gramática de Roncini pra mim é só vendo aqui o que que tá me ela é a melhor tá vocês terem noção essa gramática ela é tão boa mas tão boa que o o Bruce Walt que na sintaxe dele com calha maço ele usa muito essa gramática como referência então assim do ponto de vista técnico eu não tô falando nem de didática até eu não acho ela muito didática pra quem tá iniciando mas em termos de apresentar conhecimento gramatical da língua hebraica essa com certeza é a melhor gramática em língua portuguesa agora do ponto de vista metodológico de estudo do hebraico pra mim essa daqui é fantástica eu diria as duas tá as duas gramáticas em língua portuguesa eu tenho acho que eu tenho praticamente de gramática deve ter praticamente todas aqui de língua portuguesa mas essas aqui eu indicaria tá você vai ter um conhecimento mais mais ao ponto aí do do hebraico deixa eu ver aqui ok ó se você não sabe nada Marcos eu vou te indicar uma pra você iniciar tá aqui ó pra quem não sabe nada nunca estudei hebraico pastor nunca estudei hebraico quero assim dar o ponto bem inicial noções do hebraico bíblico de Paulo Mendes isso aqui não é uma gramática isso aqui tá mais pro manual de exercício tá mas assim pra quem nunca estudou nada nunca peguei hebraico pega isso daqui tá faz isso aqui bem estudado segue isso aqui bem estudado depois que você estudar isso aqui bem estudado aí sim você se preocupa com gramáticas desse padrão tá então pra quem nunca viu hebraico bíblico na vida esse aqui pra quem já estudou o basicão do hebraico já tem uma certa noção já tem uma certa visão e tal do hebraico já estudou um pouco recomendo isso aqui tá bom recomendaria isso aqui deixa eu ver aqui aqui o Walter perguntando se eu falo hebraico moderno um pouco Walter até tô 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 bastante relapso nos últimos tempos no hebraico moderno quando eu estudava no seminário rabínico eu estava bem melhor no hebraico moderno porque pra pra formar no seminário rabínico tinha que ter nível avançado em hebraico moderno muitas das aulas que nós tínhamos o material era em hebraico moderno nós tínhamos que ler obras em hebraico e etc então eu estava na época eu estava muito bem no hebraico moderno focado só que aí eu acabei dando uma uma estando um pouco de fiquei um pouco nesses últimos dois anos eu praticamente não peguei nada de hebraico moderno mas ainda consigo ainda entender e me comunicar esses dias eu estava conversando com um amigo que mora lá em israel está morando lá em israel conseguia compreender ele razoavelmente mas ainda eu precisava voltar a pegar e me comunicar pra 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 ficar mais afiado ok mas dá pra quebrar o galho vamos lá mestre essa só só o senhor tá tirando dúvida o bait sem o pontinho vira veite isso isso a letra bait sem o dagash fica um veite porque a maioria das pessoas fala nabi para profeta ao invés de navi já que lá é um veite e não veite olha eu sinceramente falar a verdade ser sincero pra você eu nunca vi ninguém falar nabi nunca vi ninguém falar nabi é todo mundo que eu conheço fala nabi fala nabi tá volta pra mim mestre tá pastoreando aonde eu sou pastor em minas gerais o Walter eu estou como pastor aqui no centro oeste de minas gerais e na cidade de itaúna eu sou pastor de atualmente eu fui quando eu cheguei aqui eu era pastor de 11 igrejas aí dividi o meu distrito hoje eu estou com 5 igrejas uma nós iniciamos esse ano então a nossa central está em itaúna mais ou menos uns 50 quilômetros de belo horizonte e aí indo sentido belo horizonte nós temos mais algumas igrejas nós temos em mateus leme eu tenho duas igrejas em mateus leme que é uma igreja no centro de mateus leme e outra igreja mais num distrito de mateus leme em alta boa vista temos um grupo lá também uma igreja em serra azul então na verdade em mateus leme tem três igrejas eu tenho a central de itaúna tenho três igrejas em mateus leme e tenho duas em itatiaio sul que já é para o outro lado e antes eu era pastor da cidade de juatuba parar de minas e são josé da varginha e pequi só que aí dividiu e eu fiquei só com itaúna mateus leme itatiaio sul que nós temos aí ao todo seis igrejas três igrejas formadas e três grupos um nós plantamos graças a deus nós plantamos iniciamos recentemente em serra azul iniciamos esse ano plantamos lá num projeto em parceria com a igreja mãe do alto da boa vista e com o projeto do um ano em missão e vamos plantar mais duas esse ano se deus quiser no 2024 uma em igaratinga e outra em itaúna também se deus nos permitir assim então atualmente eu estou pastoreando em minas gerais aqui é a missão mineira oeste tem apenas quatro anos de existência missão mineira oeste antes da que era tudo território da mineira central eu não sei de onde é que é você também volta não sei se você conhece que é a região ok o Misaio disse assim eu comprei essa aí do Frank meu e-mail vou passar aqui para o senhor me enviar a postila por gentileza ok a série da Arcon eu quero estou terminando o livro no santuário na corte celestial uma defesa esse livro é muito bom esse livro na corte celestial uma defesa do juiz investigativo é muito muito bom mesmo Wesley está dizendo que estudou a hebraica com o William William Kerr e o Gus é são boas gramáticas o problema dessas gramáticas é que elas estão desatualizadas tá elas estão desatualizadas então tem muitas coisas que o hebraico avançou que essas gramáticas elas mantêm posições antigas ainda está desatualizado por isso que eu acho que essa gramática aqui ela está muito boa porque ela está atualizada ela está atualizada então certas percepções que se tinha que não se tem mais no hebraico não se tem mais o Marcos assim pastor vou comprar para mim começar meus estudos de hebraico isso aí começa vai firme não desiste no início não é fácil no início você estuda parece que não sai do lugar mas depois você vai ver o resultado e é muito gostoso muito bom você poder ler a bíblia usando o hebraico usando o grego você vai ter uma percepção muito diferente de muita coisa e diferente eu digo no sentido de ampliar o seu conhecimento coisas que você já conhece mas que vão ser aprofundadas vão ser ampliadas e tudo mais eu sempre quando eu iniciava turmas de hebraico eu ia dar aula de hebraico eu costumava dizer o seguinte a mesma coisa eu falo em arqueologia e história quando eu dei aula de arqueologia e história que é o seguinte quando você lê a bíblia sem o auxílio de ciências como arqueologia história e hebraico é como se você tivesse é como se você tivesse olhando você tivesse olhando uma televisão em preto e branco quando você quando você estuda a bíblia com essas ferramentas é como se você tivesse vendo uma televisão de última geração colorida tá certo é muito legal daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso daí que eu eu me programei iniciar live e dar esse exemplo trabalhar com você esse exemplo de arqueologia história e acabei respondendo aqui mas tudo bem vamos lá o Walter disse mas tem em Zacarias é Zacarias 12 e 10 é olharão para mim ali é live algo assim em hebraico sim você tem ali e olharão para mim a quem traspassaram é isso mesmo e olharão para mim a quem traspassaram isso mesmo em Zacarias né ok bom vamos aproveitar que tá sem pergunta que eu respondi as perguntas deixa eu dar um exemplo pra vocês bem legal eu tenho quero citar com vocês aqui um texto um texto bíblico aqui deixa eu colocar aqui na tela aqui peraí deixa eu compartilhar aqui pra vocês aqui a apresentação opa deixa eu colocar ver se vai aparecer agora ok compartilhar aqui agora vai dar certo tem um texto aqui deixa eu compartilhar fechar isso aqui pega aqui de Isaías pega aqui Isaías 65 acredito que vocês já já devem ter lido esse texto ou até mesmo usado esse texto em estudos bíblicos diz assim fui buscado pelos que não perguntavam por mim fui achado por aqueles que não me buscavam há um povo que não se chamava do meu nome eu disse eis-me aqui eis-me aqui estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom seguindo os seus próprios pensamentos povo que de contínuo me irrita sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carnes abomináveis no capítulo 17 você vai ver no capítulo desculpe 66 verso 16 e 17 você vai ver que ele diz assim se nós pegarmos desde o verso 15 assim porque eis que o senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo porque com fogo e com a sua espada entrará o senhor em juízo com toda a carne e serão muitos os mortos da parte do senhor olha só esse detalhe que os que se santificam e se purificam para entrarem no jardim após a deusa que está no meio que comem carne de porco coisas abomináveis e rato serão consumidos diz o senhor esses dois textos queridos eles trazem algumas questões importantes para nós aqui veja que eles falam de entrar no jardim segundo a deusa estarem nos jardins acenderem incensos sacrificarem e comerem carne de porco e também de rato a deusa que se faz alusão aqui é a Áshera no capítulo 1 verso 29 de Isaías fala dos cultos nos terebintos no poste ídolo dos postes ídolos uma coisa que é muito criticada no livro do profeta Oséias também porque nessa época o Jeremias também fala isso no capítulo 7 no capítulo 44 do seu livro quando ele fala da rainha do céu Israel teve um problema muito grande durante esse período de adoração a Áshera de adoração a Áshera e aí o que é interessante nesse sentido eu li muitas vezes eu já tinha lido esse texto estudado esse texto como fala de comer carne de porco e tudo mais e alguns anos atrás foram encontrados arqueólogos encontraram algumas pinturas em em Israel que essas pinturas elas elas trazem elas trazem imagens de Áshera junto com porcos e também com com ratos morcegos e tudo mais deixa eu mostrar isso pra vocês aqui me dê aqui um segundo deixa eu pegar aqui deixa eu colocar isso aqui na tela pra vocês ok eu tenho um powerpoint aqui eu tô mostrando pra vocês que você tem aqui no você tem aqui onde eu tô mostrando pra vocês vocês tem um trono aqui isso aqui foi encontrado no oitavo século você tem o Deus de Israel assentado no trono e sua áshera né se você olhar aqui nessa pintura você já tem áshera que é bastante comum né elas nas estatuetas elas nas estatuetas de argila ela segura dos seios e você também tem você vê aqui você tem ratos morcegos à volta você tem um sacerdote aqui né você tem aqui nessa outra pintura os porcos né javalis aqui você tem a árvore estilizada aqui um post-ídolo que é uma alusão a áshera no sítio de Tel Arad que é um santuário que foi encontrado no antigo Israel esse santuário aqui em Tel Arad que é um santuário que ele segue o mesmo padrão do santuário de Salomão você tem aqui no fundo o lugar santíssimo você tem aqui o lugar santo você tem aqui desculpa você tem que o lugar santo e aqui você tem o pátio você tem aqui o altar de de holocausto no lugar santíssimo você tinha dois altares de incenso um maior e um menor você tinha duas alusões a duas divindades aqui que era Adonai e Ashera aqui visto de cima o lugar santíssimo nesse santuário inclusive aqui nós temos uma reconstrução de como ele seria né você teria o santo dos santos o lugar santo e você teria o pátio aqui esse santuário aqui ele remonta gente esse santuário aqui ele remonta aí por volta de 950 eu acredito que esse santuário aqui remonta aquela apostasia que o livro de reis retrata de Salomão quando diz que Salomão estabeleceu lugares de culto para suas esposas o que é interessante aqui nisso você olha para essa você olha para esses para esses achados arqueológicos e você vê ali Ashera com porcos com rato e tudo possivelmente o que Isaías está criticando ali no capítulo então é um culto a Ashera aonde os israelitas que participavam daquele culto comiam consumiam carne de porco de rato e de outros répteis de fato os israelitas quando eles passaram a adorar Ashera e Baal eles passaram a viver também como os adoradores de Ashera e Baal tanto é que no capítulo 4 de Oséias no verso 11 em diante ele chega a dizer que Deus diz através do profeta que ele não ia castigar as filhas de Israel que iam aos templos e serviam como prostitutas rituais ou seja tinham relações com os homens porque no culto a Ashera eles tinham os homens tinham relação com as com as meretrizes com as prostitutas rituais deixavam ofertas no templo na esperança de que Baal fertilizasse a terra então os israelitas quando eles estão adorando Ashera e Baal como ali é colocado em Oséias capítulo 4 eles estão vivendo como os adoradores de Baal e de Ashera Oséias a crítica que Oséias está fazendo é que os israelitas estavam adorando Ashera e vivendo e praticando o culto a Ashera tanto que o livro de Isaías quando ele abre que ele diz assim dá ouvidos aos céus e aos terra ele está evocando a aliança ele está evocando a aliança para dizer o que? que os israelitas estão quebrando a aliança ele está evocando o Teonômio 31,19 quando ele diz assim hoje tomo quando na Moisés escreve Deus dizendo hoje tomo como testemunho os céus e a terra que coloquei diante de ti a vida e a morte a bênção e a maldição então a arqueologia e a história nesse sentido ela nos ajuda a reconstruir o texto a dar cores para o texto do que estava acontecendo do que estava acontecendo ali ok vamos lá chegam mais perguntas aqui deixa eu ver aqui só um segundo só pegar o meu livro aqui para vocês Walter eu escrevi um livro sim que é esse livro aqui a natureza e a obra do anjo do senhor na bíblia hebraica um estudo de textos selecionados o endosso foi feito pelo pastor Sérgio Monteiro e pelo pastor Flávio Souza é um livro aqui que tem duzentas e duzentas e quarenta páginas mais ou menos 241 páginas tá esse livro só que ele está esgotado já tem um tempo que esse livro está esgotado não tem mais mas é esse livro aqui tá tem um bocado de artigo meu publicado em revistas em periódicos tanto nacionais quanto internacionais tá tanto na área de crítica textual quanto na área de arqueologia e história ok mestre o senhor já lançou algum livro se sim então tem esse daqui que eu lancei como eu falei Walter só que ele está esgotado eu até estou pensando na possibilidade de disponibilizar o o o pdf dele na minha página da academia ponto edu lá na minha página da academia ponto edu tem artigos meus lá e tudo inclusive quer ver deixa eu colocar aqui minha ponto edu abri aqui ok deixa eu abrir aqui ok aqui eu estou pensando em disponibilizar ele aqui nesta nesta minha página eu vou mostrar para vocês quem quiser depois pode ir lá e aí dá para baixar os dá para baixar os artigos lá tá desculpa é essa página aqui queridos ó tá vocês vão ter aqui ó essa página aqui até tem que atualizar minha biografia aqui mas aqui já tem alguns artigos tá teologia do livro de Ruth a conquista de Jericó sob o olhar da arqueologia da história a conquista de Jericó sob o olhar da arqueologia da história aqui ficou duplicada esse aqui foi publicado na revista em teologia tem esse aqui um contexto panorâmico do segundo testamento também publicado em 2021 na revista teologia hermenêutica e crítica textual o estudo de gênesis 22 esse aqui é em espanhol publicado na revista britiola nossa calor aqui tá demais da irritação na garganta e tem esse aqui que é a divindade do anjo do senhor uma análise de juízes 13 publicado na revista britiola esse ano é pra sair mais uns dois aí estou aguardando aí pra subir eles eu tô pensando em subir aqui o meu subir também o meu o pdf do meu livro aqui pra disponibilizar aqui ok o rafael sobre a questão da trindade tu tem meu livro meu livro trabalha com essa questão da pluralidade na divindade aqui no meu canal tem duas lives que você pode assistir uma sobre o espírito santo na bíblia hebraica e outra sobre o anjo do senhor na bíblia hebraica os dois eu vou trabalhar essa questão da pluralidade na divindade da trindade na bíblia hebraica não Walter fica tranquilo todo mundo escreve errado não esquenta não vamos saber que você gostou do livro hein rafael vamos saber que você gostou do livro olha o sobre a gramática do kelly eu gosto dela mas eu tenho uma ressalva em relação a ela desatualizada tá tem muitas coisas ali a respeito dos verbos que não não dá pra abraçar mais e até mesmo na questão de substantivos adjetivos e etc tem muitas coisas que hoje nós sabemos e que na época não estava à disposição hoje nós sabemos na época não estava à disposição então a minha a minha meu ponto o que eu pontuaria em relação a ela é que está desatualizada ok quanto à questão de você buscar pesquisa acadêmica eu te recomendo tu entra no google e aí tu escreve assim google acadêmico ok tu vai no google acadêmico tu coloca o nome de autores que vai aparecer vários artigos ele coloca temas que tu tem interesse vai aparecer vários artigos acadêmicos de várias universidades acerca disso joga no google google acadêmico e tu vai entrar vai ter uma página do google acadêmico lá meu amigo tu vai tu vai encontrar artigo de tudo que tu imaginar tá de todas as universidades aí bom eu não acredito o Walter que Deus rejeitou Israel eu não acredito nessa teoria não tá mas queridos vamos lá vamos encerrar por aqui já temos um bom tempo de live já temos uma hora e quinze de live tá vamos encerrar por aqui outra hora nós é nós seguimos aqui o Rafael tá dizendo que o Marcio tá dizendo que comprou o livro do Jacques do Cães do Apocalipse é muito bom agora se tu comprou do Jacques do Cães do Apocalipse o Marcio tem um outro aqui que tu não pode deixar de ler não viu esse daqui ó tá Hank Stefanovic uma das melhores obras que existe sobre Apocalipse tá casa publicadora saiu recentemente esse aqui tu precisa ler tá do Hank Stefanovic muito muito bom tá se tu leu se tu leu se tu leu se tu leu do Jacques do Cães e esse do Hank Stefanovic você tá bem de material sobre Apocalipse sim sim o próprio Paulo Paulo em Romanos 11 Paulo diz né porventura rejeitou Deus do seu povo disse não então em outro momento sim eu tenho o Instagram Walter o meu Instagram é pr Tiago Santana pr.tiagosantana tem Instagram lá sim sim as duas gramáticas que eu mostrei são mais atualizadas essas duas estão atualizadas tá são novas abordagens elas estão atualizadas essas duas essas duas elas estão acompanhando as pesquisas mais recentes na área do Hebranico Bíblico ok sobre o Google Acadêmico é isso mesmo escreve assim mesmo Google Acadêmico só escreve separado tá sim a live todas as lives que eu faço aqui ficam ficam salvas gente meus queridos Deus abençoe vocês foi muito bom estar com vocês aqui foi muito bom a gente estar nesse bate-papo aqui sobre teologia e muitas outras questões é logo mais pretendo fazer outras lives aqui pra gente ir conversando tá bom Deus abençoe vocês forte abraço ok ok